Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês as missões da semana 2 do passe de batalha da temporada 4, beleza? Foram vazadas as missões hoje, lembrando que elas serão somente lançadas provavelmente na terça-feira, né? Porque lançou as da semana 1 na terça passada, provavelmente terça-feira agora serão lançadas as novas missões, beleza? E como sempre, a maioria delas que são vazadas acabam vindo realmente para o jogo, então fiquem bem atentos e já preparados para fazer essas missões e garantir a categoria que você quer no passe de batalha, beleza? Bom, como vocês podem ver na imagem, a primeira missão é para você encontrar baús em Greasy Grove, né? Que é o Bosque Gorduroso, que acho que todo mundo sabe onde que fica no mapa, né? O Bosque Gorduroso, mas enfim, você tem que achar 7 baús, né? Toda semana tem essa parada de encontrar baús em certo lugar, enfim, é uma missão bem de boa até que você ganha 5 estrelinhas de categoria, beleza? A segunda missão já é um pouco diferente, mas característica, né? Dessa quarta temporada, que é para você consumir Hopi Rooks, né? O que são Hopi Rooks? É o poderzinho lá, onde você encontra nas crateras, né? Que o meteoro causou e naquelas crateras menorzinhas, né? Que aqueles meteoritos menores, digamos assim, causaram no mapa, beleza? Então você tem que usar 7 apenas daqueles poderes, acho que essa missão é muito tranquila, já que você pode fazer tranquilamente em apenas uma partida, beleza? Por isso que você só ganha 5 estrelinhas de categoria. A terceira missão é para você causar dano com armas de supressores a oponentes. Essa missão vai ser chata de fazer, mano. Você tem que causar 500 de dano com armas de supressores, né? Que seriam as armas com silenciador, né? Por exemplo, tem a pistola e tem a sub também, né? Com silenciador. Essa missão eu não vou gostar de fazer, porque eu não jogo com esse tipo de arma, eu não gosto e eu sempre sofro para fazer essas missões. Mas enfim, você tem que causar 500 de dano com esse tipo de arma, beleza? E a última missão, para você conseguir 5 categorias, 5 estrelinhas, né? De categorias do passo de batalha, é para você dançar na frente de diferentes câmeras cinematográficas, né? Digamos assim. Nessa atualização da quarta temporada foram adicionadas várias câmeras aí de filmes, né? Em vários locais do mapa. Então você tem que dançar na frente de 7 câmeras diferentes, beleza? Não pode ser na mesma. Agora vindo aqui para as missões que você ganha 10 estrelinhas de categoria. Ou seja, você ganha uma categoria para cada uma dessas missões. A primeira delas é para você vasculhar entre um Scary Crow, que para quem não sabe é um espantalho. Um Pink Hot Rod. Eu pesquisei o que a Hot Rod é tipo um carro antigo, beleza? E uma Big Screen, né? Que seria uma grande tela. E tem uma moto passando na rua que está atrapalhando o vídeo, mas tudo bem, mano. Então, essa Big Screen eu creio que seja lá naquele local novo do mapa, né? Em Bombinas, alguma coisa lá. Eu não lembro direito o nome. Mas enfim, lá onde tem uma tela de cinema quebrada, acho que esse é a Big Screen, né? Já o Espantalho e esse outro carro rosa, eu não sei onde que fica. Mas enfim, assim que lançar essa missão, eu vou trazer um vídeo falando onde que fica essa recompensa, beleza? Agora a penúltima missão da semana 2 do passe de batalha da temporada 4 é para você eliminar oponentes com itens explosivos, beleza? Apenas 3 eliminações, então eu acho que vai ser tranquilo. Você pode usar C4, Granada, Bazuca, Lança Granada e esse estilo de item explosivo, beleza? É bem tranquilo até para fazer apenas 3 eliminações. E agora a última missão aqui dessa semana 2 do passe de batalha é para você eliminar oponentes em tomei total na Cidade de Tomates, né? Apenas 3 oponentes. Eu acho que essa missão não vai ser tão fácil assim, mas se você cair logo no começo que lançar essas missões, várias pessoas estarão caindo lá para fazer a missão também. Então você consegue fazer essa missão em algumas partidinhas tranquilamente, beleza? Enfim, mano, essas foram as missões vazadas da semana 2 do passe de batalha da temporada 4. E eu espero que com esse vídeo você já fique preparado para essas novas missõezinhas que estão por vir e consiga a categoria que você quer, né? Dar aquela opadinha no passe, conseguir aqueles itens bacanas e ficar mais feliz no game, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, mano, não se esqueça de deixar o seu like porque não custa nada e me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu e eu fui!